Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar